Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Segurança no ônibus Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Fiquem seguros, cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Ficar seguros, com cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Sentem no assento, coloquem os cintos Vamos prometer e não esquecer Sentar no assento, colocar os cintos Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não levantem nem se mexam até o ônibus parar Vamos prometer e não esquecer Não levantar nem mexer até estacionar Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não ponham a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer Vamos prometer e não esquecer Não por a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Cuidado ao descer Cuidado ao descer Olhem para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Tomar cuidado ao descer Olhar para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Prometem de mindinho? Claro! Aperte o botão e inscreva-se Jalte-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Obrigado.